Olá a todos, bem-vindos ao canal Relíquia Tequese. Neste Domingo da Divina Misericórdia, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes ele, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor, disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a voz. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes, se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, creste, porque me viste, felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O Evangelho de hoje acontece a partir da ressurreição de Jesus, no mesmo domingo, e apresenta três pontos importantes. No primeiro ponto, Jesus restaura a paz dos discípulos. Como vimos no Evangelho, no primeiro encontro com os discípulos após a ressurreição, Jesus diz, por duas vezes, a paz esteja convosco. A presença do Espírito Santo é sempre assinalada pela paz, um dos principais dons de Deus. A Páscoa Cristã é a celebração do início de uma nova humanidade, que nasce do Espírito do Cristo ressuscitado. Os discípulos temiam a perseguição dos judeus e que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Estavam sem rumo porque o mestre não estava apontando a direção. Eles ainda não estavam suficientemente convencidos e seguros dos ensinamentos que haviam recebido por três anos. O texto conta que o lugar que eles se achavam estava com as portas trancadas por medo. Mas não eram somente as portas que estavam fechadas, também seus corações, porque com a ideia de que eles tinham do Messias e sua missão, aquela morte humilhante de Jesus representavam a derrota e um duro golpe na fé que eles depositaram no Cristo. Essa fé estava em crise e precisavam decidir se continuariam a seguir um Jesus morto. A comunidade vacila, as perseguições atormentam os pensamentos. O primeiro entusiasmo diminui, os membros estão cansados da caminhada e perdendo de vista a mensagem vitoriosa da Páscoa. Parece mais forte a morte do que a vida, a opressão do que a libertação, o pecado do que a graça. Então, nesse momento, Jesus aparece e diz, a paz esteja convosco. Ao verem Jesus, seus corações se enchem de alegria, perdem o medo e voltam a ter fé. O segundo ponto importante é o sopro do Espírito Santo sobre os discípulos. Estando na sala superior, junto aos discípulos reunidos, Jesus diz, Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus transfere para eles a responsabilidade da missão entre todos os homens por meio do sopro do seu Espírito, que vem para conduzi-los e fortalecê-los. E Jesus lhes diz, recebam o Espírito Santo. A partir deste momento, a missão de Jesus passa a ser deles, que precisam manifestar Deus em suas ações e palavras. O sopro de Jesus representa o Espírito Santo, princípio da nova criação. O dom do Espírito é sempre sinal de missão. Na força do Espírito Santo, serão eles portadores daquela salvação, que Jesus, como Cordeiro, realizou na sua paixão e que concretiza no perdão dos pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus, com essas palavras, institui o sacramento da confissão. Toda a nossa vida de cristãos está sobre o sinal do Espírito Santo, recebido no batismo e na crisma, que é o nosso Pentecostes. O terceiro ponto a ser analisado é a pouca fé de Tomé. Ele não estava com os outros discípulos no momento da aparição de Jesus, e mesmo tendo vivido alguns anos com ele e presenciado muitos milagres, Tomé não acredita no testemunho de seus companheiros e declara a necessidade de uma prova concreta, que lhe é dada uma semana depois, quando Jesus lhe diz Tomé representa aqueles que vivem fechados em si próprios, estão fora e que não dão ouvidos ao testemunho da comunidade, nem percebem os sinais de vida nova que nela se manifestam. Em lugar de se integrar e participar da mesma experiência, pretende obter uma demonstração particular de Deus. Tomé acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo no interior da comunidade, justamente porque no dia do Senhor, Tomé volta a estar com a sua comunidade. Jesus se faz presente em todos os momentos, e no encontro que teve com Tomé, ele ensinou Felizes os que creem sem me ver. Precisamos ter uma fé verdadeira. Quando você recebe a Eucaristia, seus olhos veem o pão, seu paladar degusta o pão, mas seus ouvidos escutam outra coisa. Isto é o meu corpo. Você crê no que não está vendo. Isso é fé. Nós precisamos ter uma fé que vai além dos milagres. Neste segundo domingo da Páscoa, comemoramos também o Domingo da Misericórdia, instituído pelo Papa São João Paulo II no ano 2000, durante a canonização de Santa Faustina. Santa Faustina Kowalska foi uma freira polonesa que nasceu em 1905 e morreu com apenas 33 anos de idade. Ela teve uma intensa experiência mística, por meio da qual Jesus lhe fez revelações. O conteúdo dessas visões sobrenaturais foi registrado em seu famoso diário. Essas revelações deram origem à devoção à Divina Misericórdia, cujo maior símbolo é a pintura de Jesus misericordioso, feita de acordo com as indicações da Santa. Santa Faustina ingressou na congregação das irmãs da Divina Misericórdia. Lá, Jesus lhe apareceu e pediu para ela rezar por sua misericórdia. Então, ela inspirada por Jesus, criou o Terço e a Novena da Misericórdia. Todas as vezes que rezamos esse Terço, intercedemos pela misericórdia de Deus para nós e para todos. Nas contas do Pai Nosso, reza-se. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Nas contas das Ave Marias, reza-se. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ao fim do Terço, reza-se. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Oficialmente, em 30 de abril do ano 2000, o Papa São João Paulo II instituiu a Festa da Divina Misericórdia para toda a Igreja, decretando que a partir de então, o segundo domingo da Páscoa se passasse a chamar Domingo da Divina Misericórdia, tal como foi inspirado por Santa Faustina. O fundamento da mensagem da Divina Misericórdia é a confiança. Somos como vasos de misericórdia. E o quanto de misericórdia estes vasos irão armazenar e distribuir para os outros depende da nossa confiança. E a confiança requer conversão do nosso coração e de nossa alma para entendermos a misericórdia de Deus, sermos misericordiosos com os outros e para deixarmos Deus dirigir nossas vidas. Domingo da Divina Misericórdia